Achei uma campanha interessante e gostei de escrever a frase. Para já porque eu conheço o maciador, eu uso em casa. Eu tenho, já usei o azul e já usei o amarelo. E como já a conheci, eu tenho por isso. Tudo aquilo que uma mulher faz em casa, tudo aquilo que uma dona de casa faz, eu também faço. Sem qualquer problema. Algumas coisas piores, outras coisas melhores. Pela experiência, nunca fiz num casting. Nem sabia como é que era do lado de lá, deste lado e pelo prémio em si, claro. Eu, quando vi o anúncio no site, primeiro, portanto, vi as donas de casa inspiradas e à partida pensei, mas isto, se calhar para a minha mãe, mas a minha mãe não é tão criativa como eu. Se calhar não vou escrever, vou me inscrever a mim. Acabei por me inscrever a ela e a mim. E não tenho a imagem de uma dona de casa tradicional, que lava a roupa, não tenho, porque sou nova, tenho 21 anos, não, à partida, pronto. Mas sou uma pessoa muito organizada e, nos dias de hoje, portanto, sou vivo eu, a minha irmã e a minha mãe. Minha mãe é uma pessoa super agitada, eu e a minha irmã estudamos, trabalhamos também e não temos uma empregada em casa. Acabo por se dividir a tarefa doméstica entre as três. Entre as três não, entre as duas. Eu e a minha irmã porque a minha irmã é totalmente preguiçosa e... Porque achei super interessante a ideia de... Eu acho que as pessoas, em termos de criativos de uma agência, acho que em Portugal se devia fazer isso mais vezes, em relação aos vários produtos que existem. Eu acho que há muitas pessoas criativas que sabem do que é que estão a tratar. Uma pessoa que é dona de casa sabe o que é que está a tratar. Quando fala sobre os produtos, quando fala sobre as coisas ou seja lá o que for, de uma casa, da organização de uma casa. Como um mecânico sabe falar de carros, acho que é importante buscar elementos a essas pessoas. Gosto de trabalhos que exijam alguma originalidade e participo em alguns concursos. Já ganhei algumas coisas e pronto. Acho que não sou da área, não sou de ciências, sou bióloga. E acho que mesmo por não ter nada a ver com isto, é que acabo por não ser mais do mesmo e posso trazer coisas novas. Igual. Porque talvez possa ajudar no grupo. Uma amiga mandou-me um convite e eu, por graça, sem nunca esperar, concorri. Até porque pedia uma peça criativa e achei gira essa parte de querer saber e também foi uma forma de mostrar um bocado o meu trabalho. Obrigado.